E este é Harry. Sim, é coolíssimo, muito bem transmitido a bola, a bola solta no ponto. E número 11, Harry Arandello, o inglês, que é um grande finalizador. Creio que está ainda... O sol e o Racing aproveitar muito bem o espaço fora. E Arandello a ganhar alguns metros, uma boa placagem aqui do... Deslocou-se quando estava placado no solo, não é? Não larguei da bola. É verdade. Aqui um erro na recepção do pontapé de saída. O pontapé de... Reiramizado e inscriído muito bem os jogos do bate. Curiosidade em dizer, recordar que o Finn Ressel passou quatro épocas no Racing. Ele largou para se largar a bola, não é? Largou, ele largou. Avisar os jogadores franceses. E a recuperação de bola para os homens do Racing, lançando novamente na aula direita, Harry Arandello. Ele colocou sua frente. Para a bola naiva, eu quero colocar... Ele colocou sua frente. O kick do Arandello é bom, se goura, se não from render long, mas é juzgado terãnido a bola de mão de mão. O que? O Russell, o que foi chateado? O Russell, o que foi chamada? O que foi chateado? O que foi muito bom? O Charlie Laura, the vantagem do que o Arandello s Valley, o quê? Arandello, o reino nasceu. E então Arandello. E o da outra mira. Olha como que ele foi por para a bola. O carro tranquilo! O gol foi tochedo... ...by... ...quickly off the line... ...Dean not to have gone back onside, correct call... ...a lot of these calls are margin... ...to chase Nolan Le Garek all the way back... ...to employ Redpath and Muir... ...Right strength in contact... ...Russell... ...to Glanville... ...hunging to find von Feltzer... ...Northampton on Friday... ...Max with us today... ...Henry Arundel with us today... ...Motach, everybody onside... ...the head of the Glanville... ...Sares is good at... ...and here goes Barbary... ...off he goes... ...oh it's a big tackle... ...an important tackle... ...and the singer comes across Le Garek... ...looking for help... ...and clocking the singer with the tackle... ...but now Arundel one on one... ...and... ...consolatory... ...plat on the back... ...what a tackle fit Russell... ...or an Arundel... ...nearly there... ...and... ...well a reckless end... ...to the first... ...Russell Alfie Barbary... ...put out of the hat... ...let's find out in the company... ...of Nick Mullins... ...clearance... ...Arundel underneath... ...Sprintl... ...Kamil Shah... ...takes off... ...Olly Lawrence... ...who has to get out of the way... ...now then... ...how about this... ...really opening up... ...and Arundel... ...skates over... ...how about this... ...the plan is fine... ...yeah... ...Cup host very much alive... ...a match they have to win... ...on the way to winning it... ...well exactly what you want... ...when you've got Harry Arundel... ...on the way... ...this ball off the ground... ...Legarret comes in... ...and just whips it away... ...Barth haven't set up... ...becomes an easy two on one... ...actually a couple of phases... ...before that... ...Legarret... ...with the conversion... ...it's just bad decisions... ...actually defensively from Bath... ...because the carries are quick... ...and the rooks are quick... ...so they've got to get in position... ...He might have overrun it... ...so he takes the ball on his hips... ...9... ...and there's Ball... ...on a really, really good line... ...steam through the middle... ...and on with the two on one... ...nice and easy at the end... ...but really what got Bath... ...on the back foot... ...and the point is... ...your eyes up... ...they've got four or five... ...lads around there... ...Defending here now... ...and Ficou and Arundel... ...provides that threat... ...that he always does... ...here he is... ...and we've got the ball away... ...brellently to Legarret... ...that's a score... ...right foot... ...there... ...that's a score... ...yeah... ...in the mood for that not to happen... ...Arundel again... ...and Bayliss... ...to them... ...ball going forwards... ...however... ...on we go... ...Tedder... ...Arundel... ...now... ...Tarren... ... information... ... sır... ...tized... ...습니다... ...isjutty... ...or, ...LABROADDEL... ...点T benefitted... ...but in 2016... ...nana... ...sob... ... scandalous... ...sort but in 2016... ...cut to seed... Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti